Nossa, tá muito legal, gente, o tamanho desse quarto! Várias vezes assim que ela está brincando sozinha, eu realmente deixo... Ó, Bem! Quem que tá bem linda, maravilhosa, indo passear? Gente, vê se eu aguento essa menina preciosa, toda de rosa, de tenizinho, de grite. Não aguento sua perfeição, filha, hoje é muito maravilhosa! Ih, lembrei que tem tênis, mas alguém vai querer tirar. Não precisa lembrar não, deixa no pé. Isso, vamos lá! Princesa! Chegamos no mundo Pixar e olha só que legal! Carros, o Nemo, o Lilo, o Woody... Mundo Pixar! E aqui o papai e a minha pincheja! Sim, nós vamos ver esse amor, vamos ver o Woody? Vamos ver, amor! Nem começou, ela já tá encantada com tudo. É! Opa! Tudo ela quer, tudo ela quer, tudo ela quer. ... ... ... ... ... ... Gente, esse cenário de Toy Story é demais, né? Caraca, olha o tamanho da cômoda. Olha a cama. Nossa, tá muito legal. Gente, o tamanho desse quarto. Nossa, muito legal, gente. Muito, muito, muito. O trinco, onde fica o trinco da porta. Agora o cenário de Ratatouli. Olha só. Ele tá ali. Escondido. Esse cenário é do Luca. Eu não conheço esse filme. Gente, eu sou péssima. Eu não assisti nada. Eu não assisti nada de filme. Nem Up e Altas Aventuras eu assisti. Mas olha que cenário lindo. Olha que cenário lindo. Não sei quem é Luca. Mas eu me comprometi a assistir todos os filmes infantis. Fazer um filtro pra Cecília, né? Pra ver o que ela pode assistir. Nossa, mas muito legal. Eu adorei essa toalha pendurada aqui no varal. E aqui o cenário de carros. Gente, olha que carro maravilhoso. Enorme. Lindíssimo, cara. Muito legal. Olha aqui a bomba. Os pneus. Muito, muito legal, gente. Muito legal mesmo. Muito divertido conhecer. Faz você mergulhar nos filmes, assim. Muito bacana. O melhor cenário de longe é o do Nemo. O cheiro aqui. O barulho. Como se fosse fundo do mar mesmo. Muito legal, gente. Muito legal. De verdade. Não, essa parte aqui, ó. Com as algas. Em 3D. Muito incrível. A Cecília tá, assim, hipnotizada. O Nemo, filha. Olha que lindo. Muito legal, gente. Nossa, que experiência legal. Já voltamos do passeio. Passeio. E eu encontrei uma girafinha comendo bolachinha. Ei, amor. Oi. Uma girafa comendo bolacha, andando de motoca. Extrair essas crianças um pouquinho, né? Vamos lá. Passear um pouquinho, dar uma volta. Agora são 4 e meia. A Cecília já dormiu a sonequinha no meu colo. E bora passear um pouquinho. Pra depois tomar banho e ir pro berço. Viemos pra casa. E agora ela tá brincando. Sozinha. E eu tento não interferir. Pra não distrair. Não tirar ela do mundinho dela. Mas, pelo jeito, não deu certo. Ai, filha. Eu tentei não distrair você, mas não deu certo, né? Queria que você ficasse brincando. Aham. Se brincando. Ai, que beijo. Gatoso. Ai, que gostoso. O que foi? Quando ela tá brincando... Ela tava... Fazia uns 10 minutos, mais ou menos. Que ela tava quietinha aqui. Brincando com as coisinhas dela. E eu só fico aqui. Sentada, fazendo companhia. Às vezes eu vou na cozinha. Faço alguma coisa. Mas eu tento ensinar pra ela. Que ela pode brincar sozinha, né? Deixa eu tirar um negócio aqui. Eu tento ensinar pra ela. Que ela pode brincar sozinha. E é muito legal, gente. Deixar a criança brincando sozinha. Pra que eles criem, né? A imaginação. O desenvolvimento do foco. Que eles criem o faz de conta, né? Eles entram no mundinho deles, assim, né? Então, a Cecília... Ó. Ela pega aqui o livro. Ela, óbvio, ela não sabe ler. Ela não sabe o nome das figuras. Mas ela olha. Ela vê que é colorido. Ela vê que é dinâmico pra ela, né? Tem bichinhos, enfim. E ela fica olhando, olhando. E eu tento não interromper esse processo dela. Então, várias vezes, assim, que ela está brincando sozinha. Eu realmente deixo. E, gente, às vezes ela fica, assim, ó. 20, 30 minutos brincando sozinha. E isso, pra uma criança de um ano de idade, é bastante coisa, tá? Só que, claro. A gente tem que dar a oportunidade deles aprenderem a brincar sozinhos, né? E como a gente dá a oportunidade? Deixando fazer. Ó. A gente tem que dar a oportunidade deles aprendendo a brincar sozinha. A gente tem que dar a oportunidade deles aprendendo a brincar sozinha. A gente tem que dar a oportunidade deles aprendendo a brincar sozinha. Bom dia! Segundou por aqui, gente. Ontem não gravei vlog. Aproveitamos o domingo. Em família. Foi muito gostoso. A minha mãe chegou aqui. Na verdade, no outro vlog. Ela estava aqui. Ela foi embora pra casa dela. Ficou na casa dela. E agora voltou pra cá. Passava mais um tempo com a gente. Então, hoje é segunda. Tá um dia lindo aqui. Vou até mostrar pra vocês. Porque assim, ó. Quando o dia tá lindo, assim, ó. Nessa cidade tem que ser comemorado, gente. Porque vocês não têm ideia de como é raro. Então, eu vou aproveitar o dia. E adivinha onde eu vou? Onde eu vou? Dar a volta de carrinho com a Cecília. Não sei se a gente vai no parquinho. Mas a gente vai dar uma volta. Aproveitar que o dia tá lindo, gostoso. Um sol. A gente vai pra lá, então. A vovó levando a princesa a passear. Hein? Bom dia! Aproveitando esse dia lindo. Pra passear com a pitoquinha. Entretida com uma girafa. Dia gostoso. Mais uns dias com nós aqui, mãe? É, então. Vou ficar até vocês me... Despachar. Despachar de volta. Que isso, meu amor! A mamãe fez uma brincadeira bem legal, filha, ó. Ó. Vai lá, cara. Ó. Ó. Ela já tá com uma maizena na cara. Ó, Bim. O Bim ficou grudado ali. Estático. Ó a pérola. Ah, foi. Carinho do meu filho. Carinho do meu filho. Carinho do meu filho. Os cabelos dele todinhos. Está tudo bem. Ei, que legal, amor. Está tudo certo. Isso, amor. Está tudo bem. Ai, que legal. Querido, cabelinho. No meu colo, Benjamin. Dois branqueles. Uhum. Chega a ser transparente de branco. Olha os cabelos do meu filho. Gente, a Bruna veio fazer minha unha. Olha só. Fiz a unha da mão. Com uma arte. Hoje dei uma de maluca, né? Porque eu sempre faço a unha bem neutra. E agora ela tá fazendo meu pé aqui. Gente, porque eu falei, né? Que quem vem fazer a unha em casa não é nem gente. É anjo, né? Porque, meu Deus. É uma facilidade de você fazer a unha em casa que vale muito a pena. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar. Mano, filha. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu tô aqui. Eu vou pegar. Pera, ela doida. Pega, pega. Pega, pega, pega. Vai na roupa? Tu vai na roupa, guria? Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Pega, 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 pega. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Obrigado.